Ame o homem, confie em Deus Muitos creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana João 2, 23 a 25 E é assim, o homem não é perfeito Pelo contrário Todos os dias nós temos a prova de que as pessoas tem defeitos Que as pessoas erram constantemente E Jesus, Jesus sabia disso E por essa razão, apesar de amar seus discípulos Ele apenas confiava plenamente em seu pai No Deus Todo-Poderoso Porque por mais que nós amemos aqueles que estão próximos e que confiamos Eles podem nos desapontar E até nos trair É assim, é a natureza humana Por isso, nós devemos confiar totalmente e apenas em Deus Pois Ele jamais nos decepcionará O Senhor, seja qual for o seu percurso Sempre se manterá ao seu lado E nunca vai te abandonar Jamais vai te desamparar ou trair você Não, nunca, nunca Deus é fiel E Ele sim ama você incondicionalmente É claro que você deve amar Que você deve respeitar Que você deve confiar nos seus semelhantes Mas É a Deus Que você deve amar sobre todas as coisas Acredite em Deus E Deus E Deus Na nossa vida Sempre é A solução Deus é a cura Para corações quebrados Para almas angustiadas Deus é a força Para os que caem Para aqueles que não sabem mais como continuar Mas Deus está aí É um pai amoroso Um pai zeloso Não existem limites Para aquele que criou todas as coisas do universo Não há ninguém Ninguém A quem Ele não possa tocar com o seu amor Então confie em Deus de todo o seu coração E você sentirá Como a sua vida vai ganhar Um novo rumo Bom, 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 bom Bom dia Bom, bom, bom